Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estou muito animada para fazer esse vídeo e compartilhar essa finalização com vocês porque gente, eu tenho visto cada finalização diferente e aí nada melhor que testar e dividir isso com vocês essa finalização eu vi lá no Instagram, inclusive se você ainda não me acompanha por lá, tá perdendo muito conteúdo lá eu posto vídeos de maquiagem, de penteados, de finalizações e dicas capilares mais curtinhas então eu já vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram e o meu TikTok para que vocês me acompanhem por lá também agora vamos lá começar, eu estou aqui com o celular para ver o vídeo, gente e olha só, eu vou deixar passando aqui do lado para vocês acompanharem também gente, eu fui comentando, só depois eu me dei conta dos direitos autorais, da música senão o YouTube ia me engongar, então basicamente eu estava falando, né que essa finalização ela consiste na divisão, não tem nada a ver com o produto que você usa o grande diferencial é essa forma que ela divide, né de colocar tudo para frente e ir amassando e é uma técnica que eu acredito que não dá certo em todas as curvaturas e aí vamos ver até o final para ver o que é que vai dar ela é muito prática aparentemente só é isso, colocar para frente e dividir mas eu acredito que não funciona em toda curvatura ela dá uma chacoalhada, só que eu acho que essa raiz não vai funcionar, minha gente é assim toda para frente, vocês acham? não sei não, viu? e o resultado ficou maravilhoso bom gente, pelo que eu vi, basicamente essa finalização consiste na divisão que você faz no seu cabelo e nas escovas que você usa o resultado foi um cabelo bem solto e com definição o cabelo dela me parece ser um 3A é um cabelo fino, dá para perceber isso pelo vídeo que ele tem essa espessura mais fina que ele também tem uma raiz bem lisa então esse tipo de finalização é muito legal para esse tipo de cabelo cabelos ondulados e cacheados de curvatura mais aberta provavelmente terão ótimos resultados com essa finalização outro ponto, se você tem pouco cabelo não sei como é que vai ser no meu porque eu tenho pouco cabelo mas a minha curvatura é um pouco mais fechada que a dela e aí ela não mostra os produtos que ela usou ela já vai para a parte mesmo da divisão e do processo de finalização então eu vou escolher aqui na minha estante um produto que eu sei que dá certo no meu cabelo que traz definição para mim na verdade eu estou bem em dúvida em qual eu posso usar para fazer essa finalização mas ela já aparece com o cabelo prontinho para finalizar peguei esse creme aqui que eu sei que ele funciona bem no meu cabelo aí eu vou começar aplicando por todo o meu cabelo ele ainda não está desembaraçado então eu já vou aproveitar para fazer isso e está bem molhadinho isso para mim é importante porque eu consigo trabalhar melhor as mechas eu acho também que essa finalização deixa a raiz mais volumosa já que você finaliza ele todo para frente e aí minha experiência não é muito positiva com esse negócio de colocar o cabelo para frente para finalizar mas eu vou seguir a risca essa finalização porque eu quero mostrar os resultados reais para vocês se você tem um cabelo parecido com o meu já pode se inspirar vou aproveitar para passar mais creme já que eu não vou passar além disso então pelo menos eu quero me certificar de que eu passei creme por todo o cabelo que tudo tem creme para que isso não venha interferindo no resultado dou atenção aqui para essas partes mais porosas bom gente como ela coloca o cabelo todo para frente eu vou fazer isso e vou aproveitar e vou desembaraçar e vou deixar assim e olha só e aí ela divide em três partes gente como pode ser tão difícil dividir um cabelo bom gente no vídeo ela usa uma escova que deixa o cabelo bem selado eu não lembro é escova raquete eu acho que se chama assim aquela no formato oval aí eu não tenho aquela escova mas eu tenho essa aqui que dá um resultado bem parecido e um pente de dentes mais larguinhos então eu já vou começar a fazer esse processo ela começa por essa parte e uma coisa que eu percebi gente é que ela coloca sempre a mão assim sabe para ajudar então eu já vou começar alinhando daí gente depois ela volta com o pente vai fazendo isso aqui sei não viu vamos para outra parte agora quer dizer eu achei que seria fácil mas não é talvez porque eu tenha mais cabelo que ela ou seja falta de habilidade eu já misturou tudo já agora ou seja e aí já E agora, gente, a parte de trás, eu acho que ainda dá pra dividir mais uma parte, porque senão vai ser muito cabelo. Tem que fazer a mesma coisa, trazer pra frente, alinhando os fios. Agora, é só deixar secar naturalmente. Ou com difusor, né? Se você tiver, eu não tenho. Então, eu vou deixar secar. Bom, as minhas primeiras impressões a respeito dessa forma de finalizar. Eu gostei da definição que o meu cabelo ficou. Olha só, tá vendo que ele tá bem definido? Mas aqui na frente, eu percebo que ele tá bem emaranhado, ó. Tá vendo? Ele não tá definido aqui na frente. E aí, eu já tenho essa percepção de que a minha raiz, ela não fica legal desse jeito. Mas, como nós estamos testando aqui, vou deixar secar. E aí, eu volto com o resultado e as minhas considerações sobre essa finalização pra vocês. E vai demorar esse resultado, vai ser só essa transição. Então, pessoal, estou de volta. Não voltei já com a transição de glamour, porque eu queria mostrar pra vocês exatamente o que eu vou fazer. Não mostra a menina fazendo isso, mas eu acho importante pra vocês não pensarem que interferiu no resultado e tudo mais. Meu cabelo secou completamente. Uma coisa que eu percebi é que não criou muito aquele efeito durinho. E isso é estranho, porque o finalizador que eu usei, ele deixa o meu cabelo bem duro. Ele realmente modela muito bem os casos. E aí, eu não entendi por que aconteceu isso. Outra coisa que eu fiquei muito aflita enquanto ele não secava, que a parte da frente, gente, ficou um puro frizz, uma farofa. Olha só. Vocês estão conseguindo ver, né? Justamente porque eu coloquei meu cabelo todo pra frente. E aí, eu deveria deixá-lo do jeito que eu coloquei. Só que ao invés disso, eu coloquei ele pra trás. Aí, eu baguncei tudo que eu já tinha feito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o durinho do creme, aplicando um pouquinho do meu reparador de pontas. É esse aqui, Castos Fabulosos de Avon, que eu sou apaixonada. Já tira a print aí pra você lembrar, que vocês sempre me perguntam. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá? E aí, só com algumas gotinhas, eu vou amassar e tirar o que ficou de durinho. E, sinceramente, gente, não sei o que esperar dessa finalização, porque a raiz já me deixou muito aflita. Ó, tô amassando pra tirar todo o durinho do meu cabelo. Bom, gente, eu tirei o durinho. E aí, o que eu noto? Que ele formou vários cachos bem grossos, como vocês podem perceber, né? Que eu tô separando alguns aqui, porque eu não quero meu cabelo com cachos tão grossos assim. E aí, o que eu noto é que a raiz, ela ficou realmente alta e indefinida. E eu já imaginava que isso ia acontecer, porque em outros momentos que eu fiz finalizações assim, foi esse o resultado que eu tive. Então, ó, vocês conseguem notar isso ao olhar a minha raiz. Vejam que não definiu direito. Aí, vocês podem dizer, Erika, será que você passou pouco creme? Não, gente, eu passei a quantidade que eu normalmente uso pra finalizar. E aí, foi realmente esse processo de colocar pra frente, depois colocar pra trás, que fez com que as mechas se bagunçassem. Percebo também que o cabelo tá bem grudado, então eu vou soltar com o pente e garfo, pra ver se ele fica com mais movimento. Porque a menina do vídeo, o cabelo dela tava com muito movimento, né? Só que o meu não tá. E claro, gente, que fazendo isso aqui, a minha raiz vai ficar ainda mais frizada. Porém, eu não quero meu cabelo grudado, sem movimento, né? E aí, eu vou soltar. Ó. Olhando assim, ficou maravilhoso, né? Resultado maravilhoso. Cabelo muito definido. Acredito que essa finalização, no que diz respeito às pontas e o comprimento do cabelo, realmente traz um resultado legal, porque a linha aí traz definição. Quando a gente fala da raiz, é que realmente não funciona. Porque a raiz, ela fica toda bagunçada e o resultado não é satisfatório. Pelo menos não pra mim. Ele é depois de passar. Eu vou colocar a câmera assim, porque vocês vão conseguir ver melhor. Hoje tá um pouco nublado, então vocês estão vendo bem escuro, porque eu tô gravando com a luz natural. Mas olha só. Conseguem ver como a raiz, ela não, sabe, não realmente não ficou legal. Ficou totalmente fofa e sem definição. Em algumas partes o cabelo tá bonito, em outras partes ele não tá legal. Pessoal, gente, como não tava dando pra ver diretamente na luz, eu coloquei assim contra a luz pra vocês terem uma noção. Olha só a farofa que ficou a minha raiz. Olha o comprimento do cabelo como tá perfeito. Tudo isso vocês conseguem perceber. Eu nem fiz dedoliz. Olha como tá lindo o comprimento do meu cabelo. Perfeito. Essa finalização aqui, ela seria incrível se a raiz não tivesse ficado desse jeito. Olha que lindo. Super definido, super selado. Mas quando a gente vem pra raiz, olha só, minha gente. A impressão que dá é que o cabelo é poroso, que é ressecado. E na verdade, ele só tá desalinhado. Então, assim, se a gente for falar... Olha só. Olha, gente, quando a luz bate... Não rolou. Essa raiz aqui não rolou. Quando a luz bate, aqui a gente consegue ver melhor. Ó. Assim, perfeito. Aí, quando a gente olha pra raiz, totalmente indefinida. Não ficou legal na raiz, mas no comprimento eu gostei bastante. Olha que lindo. Olha o brilho desse cabelo, gente. A definição. Cabelo muito sedoso, muito bonito. Mas a raiz não ficou legal. Gente, depois traduzindo o objetivo dessa finalização, eu percebi que a ideia que ela quer passar é que alinhando os fios dessa forma é melhor. Seu cabelo, ele fica mais definido, mais alinhado. E fazendo do jeito tradicional que a gente vai colocando pra trás, o cabelo não fica legal e é mais difícil de finalizar. De fato, é realmente mais complicado a gente ter essa habilidade toda de colocar pra trás o cabelo. Porém, eu achei muito mais difícil alinhar colocando pra frente. Sem falar que não traz um resultado legal, como eu já falei pra vocês. Nessa região aqui. Então, eu prefiro muito mais o método tradicional. Eu acho que traz um resultado melhor. E eu acredito que testando essa finalização, o modo de usar as escovas, colocando ele pra trás, o resultado vai ser perfeito. Aguardem que esse vídeo vai estar aqui no canal, com certeza. Agora sim, sem mexer no cabelo, pra vocês verem a diferença da raiz pro comprimento do cabelo. E aí, gente, dando uma olhadinha novamente no vídeo, eu percebi que a menina, ela só mostra o cabelo de costa. E aí, de costa, realmente dá aquele visual muito bonito de definição e de alinhamento. Mas ela não mostra a raiz. Só que eu, muito observadora do jeito que sou, olhando pra parte de cima do vídeo, eu vi que a raiz dela tava bem bagunçada. Então, essa é uma técnica que pode trazer definição pro comprimento do seu cabelo, mas não vai deixar a raiz tão legal assim. E aí, você já fez finalização assim? Me conta quais resultados você teve, você gostou? E me fala o que você achou do teste de finalização de hoje. E aproveita, se tem alguma finalização que você quer que eu teste, já deixa aqui nos comentários. Me marca lá no Instagram, que eu sempre olho as marcações de vocês, as publicações que vocês me mandam. Não vai que tenha uma finalização aí de fera em tona pra fazer também, porque eu vou adorar testar e compartilhar com vocês. E eu volto aqui com vocês quarta-feira. Até o próximo vídeo, um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.